E aí galera, beleza? Nenhum galera aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje em dia estamos aqui com os Obcatchers Então galera, hoje vamos fazer uma partidinha básica, zoeira Vamos tentar pegar uns objetivos, passar um pouco de nível Vamos lá, então galera, como vocês podem ver, eu tenho hack Eu uso hack, eu usei hack mesmo Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando como vocês usar Como vocês, como vocês luckpatear também Então deixa aí nos comentários se vocês gostaram Então galera, 10 likes, eu faço vídeo Beleza? Beleza, então vamos lá Mano, eu sou vesgo gente, vocês perceberam? Toma Beleza galera, já que eu tenho dinheiro infinito Eu vou fazer de novo, porque eu sou rico, entendeu? Eu sou rico, 10 negocinhos é pouco pra mim Vamos lá, vamos tentar pegar de chefe agora Agora vai que eu tô ligado Agora vai que eu tô ligado Mano, cala a boca Desculpa galera, essa é minha irmã chata Só me atrapalha Desculpa aí tá gente Não é por querer não Mano, eu sou vesgo Gente, eu sou vesgo Gente, eu sou vesgo Gente, eu sou vesgo Mano, é tenso isso, cara Nossa, vocês viram o último negócio, cara Precisava desse drama todo, gente? Eu te pergunto, precisava desse drama todo? Não, cara Nossa, né velho Que isso Ele não vai aqui Nossa, mano, agora eu fiquei triste É mano, agora que eu percebi Eu tenho um bagulho aqui, ó Esqueci aqui, ó Que tem, ah moleque Agora eu entendi Porque eu sou burro Gente, desculpa É que eu sou meio abestrado mesmo Desculpa, tá? Eu não percebi Que era outro negócio Nossa, mano Eu sou muito burro Já era pra mim ter o palco de nível Faz tempo Já que aqui ele só tem um zumbi Nossa, você é louco Beleza, vamos lá Vamos terminar esse livro rapidinho aqui Só precisar dos outros Já que eu tenho a melhor arma do jogo Por que eu não vou usar ela? Olha aquele ali Olha aquele positivo, ó Ó Fazer essa arma não é boa Se o meu jetpack também é infinito Tá suave, né gente? Cê é louco Cê é te peca pelão Vamos deixar um aqui, ó Vamos lá Eu já peguei Eu morri Não Manda pra ponta Toma esse aqui Eu mando pra arma gelada Já volta pra cá E já manda dois Já pegou E galera, conseguimos Vamos lá Pra gente tentar pelo menos Achar dez Oito negocinhos desses Tudo que eu te peço, Joginho Tudo que eu te peço Vamos lá É, se tiver seis Quatro na outra Tá beleza Encontrado, vamos lá Galera, eu vou ter que fazer tudo de novo Nossa Galera Se vocês estão gostando do vídeo Dá um clique no gostei Se vocês estão ligados que eu curto Se vocês estão gostando Não, agora é sério Estão gostando do vídeo? Sério? Nossa, cê é louco Será que cê tá gostando? O que custa você aí embaixo Se inscrever e dar like O que custa? O que custa? Tô preguiçoso Na verdade Depois de alguns meses Não, mas é sério O que custa? Nossa, cara Você, nossa, seu mano Nossa Magua essa aí Beleza, mas beleza Sabe como é que cê pode compensar Essa magoada Do monstro que você me deu? Clicando no gostei Se inscrevendo no canal Caso você não tenha uma conta Filma aí, parça Mofaço Bota seu e-mail User name E se você quiser um número Se você não quiser Cê não bota Aí cê pode vir aqui no vídeo de novo E clicar no gostei Se inscrever Como vocês podem ver Meu reflexo Momento otário Com o Nicolas Eduardo Então galera Como vocês podem me ver Hoje eu tô aqui E é meu irmãozinho Beleza Quatro minutos e cinquenta Eu vou fazer aquela última missão E vou acabar com o vídeo Beleza Vamos lá Então vamos lá galera Deixa eu ir nesse aqui Eu tenho que pegar quantos? Vou pegar logo o Toro Porque eu tô ligada Porque com o Toro eu vou conseguir Vamos lá Então é fácil pegar esse aqui Então tá tranquilo Tá favorável Então eu peguei mais um Tá beleza Tá Trunks Trunks Tá legal Que personagem famoso De Dragon Ball Z Esse é você aqui Beleza galera Acho que a gente vai ganhar Isso aqui fácil Demo nem chance pra ele Agora vamos lá Atrás do último E Ganhamos Beleza galera Beleza galera Vamos lá Terminamos Terminamos Estamos pra terminar mais um vídeo Galera Calma aí Calma aí Eu falei antes né Se inscreveu Que da hora Só que agora você tem que fazer mais uma coisa muito importante Sabe o que? Ativar o sininho Parceiro Porque você tá ligado que ativar o sininho é muito bom né Tá ligado que ativar o sininho é muito bom né galera Então Já dá aquela ativada marota no sininho Já dá Já dá aquela ativada marota no sininho Vocês são notificados de todos os vídeos que eu faço Like E vamos lá galera Vamos voltar lá pro drag through É o drag through True Vamos subir Vamos Level 33 Mais um zumbi Que bosta mano Vamos ver Vai lá São Paulo é campeão As grenagens 3 mil de ouro e 750 de ouro Ou seja Como vocês podem ver O prêmio Vai até que não foi tão ruim Vai até que não foi tão jogo Obrigada Opa Zoeira 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 Que joga sensacional Vamos lá comprar o bagulhinho Eu vou encerrar o vídeo Agora E galera Sozinho verde Então galera Vamos lá Deixa eu te dar pra fazer Essa desgracinha aqui Beleza Deixa eu te mandar você por aqui Então galera Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Fiquei com Fiquei com